Mano, que saudade que eu tava disso, família, então Já chega deixando aquele likezão E bora pro vídeo que nós vai tocar aquela ideia Insanamente insano Apeludo Tamo de volta, hein? Vambora! Diretamente é Restante, vai, porra É o Akabits, porra Que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, sua sentada preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham Nós se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham Nós se amar Ah, vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer O que falta eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas Só sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham Nós se amar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar Pra não se machucar Ah, vai ter que descer Não é só por você A luz do luar E as estrelas acompanham Nós se amar Ah, vai ter que descer Descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer Descer Senta devagar Pra não se machucar Eu acabei de ser Diretamente Estou de lá Fá 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 Que tu mais linda ainda Todas as amigas Só sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Malvada, rotiça, mexe, vem por cima A luz do luar Tchau, tchau